O jogo, meus amigos, acabou de ser mudado. E já não se vai jogar da mesma forma. Quando nós montamos os nossos PCs para jogar, principalmente quem monta o seu próprio, mas não limitado, qual é a parte mais chata? Eu aposto que já estamos a pensar na mesma coisa. O que é que é? 3, 2, 1... O cara de... os cabos, meu. Até fico com tosse só de pensar. É ou não é? Não é a coisa que mete mais nojo, meu? Está tudo muito bonito quando tu metes a motherboard na caixa e estás ali entretenido a pôr o CPU e a RAM. Oh, maravilha, espetacular, tudo novo, não é? Enganhas está a pôr... Chegas à parte das ventoinhas, da fonte... Acabou. Acabou a diversão. Estás ali a puxar cabos de um lado, eles estão a fugir do outro, depois puxas um e desconectas o outro. É uma confusão e é sempre a mesma coisa. Ninguém já sabe como é que é. O que importa é que olhas para dentro da janela e o PC está bonito. É ou não é? Agora, para onde é que foram os cabos? Puxaste-os todos para trás, não é? Tipo aquele mimo do Homer Simpson. Eu já falei sobre isto, de certeza, aqui num vídeo qualquer, porque é o exemplo perfeito. E muitas vezes não há muito a fazer, a não ser que tu vais comprar cabos especiais para poderes dar a volta e não sei o quê. Às vezes fica mesmo horrível. E até temos que empurrar a caixa para dentro, não é? Ela não quer fechar e nós empurramos a medo até... Ok, fechou. Vamos ver se funciona. Mas no meio desta história toda chega à Corsair e diz Amigos, acabou. Deixa-me explicar. Imagina, temos aqui uma ventoinha RGB perfeitamente normal. E temos aqui uma panóplia de cabos a sair da ventoinha. Temos um aglomerado de cabos, que isto não é só um cabo. Isto são quatro cabos que foram juntos num. Este aqui é para alimentar e controlar o RGB da ventoinha. E este aqui é para a ventoinha rodar em cima, o power para ela andar, não é? Ou seja, dois cabos que na realidade são oito cabos que são quatro, quatro. Não interessa, dois cabos. Isto é só uma ventoinha. Dois cabos, uma ventoinha. Se tu pensares em tudo o que tu precisas... Vamos aqui pegar. Olha para isto. Isto é o normal que tu precisas ter num PC se tu tiveres um cooler água, que é bastante comum. Muita gente tem. Mesmo muita gente tem colors água no PC. Refiro-me a estes coolers já pré-montados, certo? Só para o CPU. Pronto. Este aqui, por acaso, é de três ventoinhas. Há uns mais pequeninos, mas pronto. Fica para o exemplo. Repara nisto. Achas que isto é algum jeito? Isto aqui é só os cabos todos para refletir. Vai ser o PC, meu. Repara. Uma, duas, três ventoinhas. Três vezes dois cabos, que na realidade cada um são quatro, mas não interessa. Vamos chamar dois. Mais estas aqui, que são as da frente do PC, certo? Mais uma de trás para o exhaust, ou seja, o ar que sai. Oh! Põe-me os olhos nisto. Olha para isto. Isto é algum jeito? E isto? Calma. Porque depois para controlar isto ainda precisas desta cena, meu. Que é o Power Commander da Corsair. Ainda tens mais isto, que tem mais dois cabos e vais ter que ligar tudo aqui. É um filme e, na minha opinião, uma parvoíze que acrescenta tanto cabo a um PC que já tem muitos cabos. Felizmente lá está. A Corsair chegou à hora H como o Gandalf que chega nunca cedo nem tarde. Ele chega sempre quando quer. A Corsair pegou nisto tudo e fez PUF e fez tudo desaparecer. Nós vamos precisar das ventoinhas na mesma. Ela não fez magia. Eu tenho aqui isto, mais isto, mais isto que já agora não tem nada a ver, mas eu precisava de mais RAM. O meu Adobe Premiere para editar os vídeos foi tipo, preciso de mais RAM. Estava sempre a chorar, preciso de mais RAM, preciso de mais RAM. E eu fui, então, Corsair, olha, precisava de mais RAM. E eu mandei uma fotografia de um PUF e a chorar e eles me disseram, está bem, Miguel, pega lá, pega lá uma RAM para ti. Obrigado, Corsair. Bates forte cá dentro, Corsair. A Corsair apoia este canal, like a vossa, meu. Corsair, muito obrigado. Ok, o que é que nós temos aqui para além da RAM que já disse? DDR5, Dominator Platinum, mecenas, muito fixe. Alguns de vocês vão olhar para aqui. Oh Miguel, ventoinhas, vais falar de ventoinhas? O que é que isso tem interesse? Tu vais perceber. Olha, eu tenho aqui este conjunto de ventoinhas. Tem aqui este conjunto de ventoinhas também. E tem também aqui mais uma ventoinha extra. E o que é que está de comum em todas estas cenas novas? O que é que diz aqui? Diz link IQ Smart Ecosystem. Ecossistema inteligente da IQ, que é a cena da Corsair. O que é que é isto? Já está vazia, ok? Eu já a montei. Deixa-me dar aqui o exemplo com esta que eu, por acaso, não montei porque eu não precisava. Tu vê a beleza que isto é. Estás a ver fios? Eu não estou. Eu não vejo fios. Isto não é totalmente wireless, ok? Lá está. A Corsair não faz magia. Isto é absolutamente genial. Porquê? A forma como isto funciona é Elas têm estas entradas aqui, estás a ver? E o que isto faz, que é incrível, é um sistema modular em que tu podes encaixar umas nas outras. E elas fazem mesmo truque. Encaixam umas nas outras. E depois só vais ter um cabo. Vai haver um cabo que liga a outro dispositivo. E ligas todos em série, não importa como, desde que estejam ligados. E no final tens esta cena em que aí sim tu vais ligar ao headerzinho da ventoinha do CPU na motherboard, se não o PC nem liga. Está tudo centralizado nesta caixinha mágica. Mas agora, menos treta e deixa-me te mostrar como é que isto ficou. Isto, meus amigos, é o estado atual. Até podia estar pior. É os fios todos aqui atrás. Está mais ou menos organizado. Isto é para ventoinhas e ledes. Isto é para ventoinhas e ledes. Isto, pera, é para quê? Ah não, pera, já sei. É para ventoinhas e ledes. Ou seja, muito do que se passa aqui é o quê? Queres que eu te diga? É ventoinhas e ledes. Olha para isto. Achas que dá algum jeito? Um, dois, três, quatro SSDs. Ok, dois cabos cada um, mas eles estão todos quase aqui e vão diretamente para baixo. Isto tudo que está aqui é ventoinhas e ledes. E nisto, já disse ventoinhas e ledes para aí sete vezes, mas não faz mal. Bora tirar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, imagina. Só mesmo do radiador. Olha os fios todos. Olha, olha. Olha para isto. Achas isto normal? Olha, olha, olha para isto. Oh my God, meu. Então, mais dois cabos. Olha só aqui. Olha só isto. Desta quantidade enormesca de cabos. Olha para isto. Mas há alguma necessidade? Vamos embora daqui. Opa, consiga. Estas estão lindas, não? Espera aí que tem plástico. Tadá! Agora é capacidade de poder. Agora é capacidade de poder. E agora é capacidade de poder. Diferença nos cabos aqui atrás. Já estás pronto? Repara. Jesus! Onde é que foram os cabos todos que estavam aqui? Não se passa nada. Não se passa nada aqui. Não há cabos. Não é top? Agora já posso fechar isto. E não faz aquela pressão a fechar? Estás a ver que eu tenho que empurrar os cabos para dentro? Incrível, meu. Incrível. Olha. Pronto. Agora... Fecha-se aqui. Fecha-se aqui. E agora vamos ligar o PC e ver se eu fiz a geneira. 3, 2, 1... Espera, espera. Tens que ver, tens que ver. Olha, olha, olha. Olha para isto. Olha para estas luzinhas todas. Olha para aquele ramo todo. Olha para isto. Olha para este bloco de ramo. Estás a ver isto? Já está tudo a funcionar, meu. Sem cabos quase de 11. Olha, olha, olha. Só tem uns cabitos ali. Nada de mais. Olha para isto. Jesus! Falta pôr a tampinha. Espera, espera. Deixa pôr a tampinha. Tchiii... Que maravilha, meu. Eu não sei até que ponto é que vocês estão a perceber o quão game changer isto pode realmente ser. Não estamos a falar só da facilidade de instalação e remover cabos. Não é só isso. A Corsair introduziu este sistema novo e todas as outras marcas vão pensar o que é que nós podemos fazer para introduzir um sistema semelhante. Imagina o que é todos os componentes do PC começarem a ser smart em que podes ligá-los em série tal e qual como fizemos aqui. Estás a perceber? A cena é a questão de elevar o nível, introduzir uma nova cena que os consumidores vão gostar e todas as outras marcas vão ter que inventar soluções iguais ou melhores e tudo vai melhorar. Percebeste a cena? É isto. Isto foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e vemo-nos no próximo.